Aqui no segundo tempo, continuam a 0x0 as equipes do Atlético Mineiro e o time do Goiás, vale vaga para a finalíssima. Semifinais, começando hoje, quarta-feira, pela manhã, primeiro jogo. Aí no segundo tempo, em andamento aí do time do Palmeiras e Goiás, jogo aqui de barro. A partir das 10h30, estarão jogando as equipes do Palmeiras, enfrentando o Botafogo do Rio de Janeiro. Aí vai definir os dois finalistas para no sábado, aqui pela manhã, a decisão absoluta, com premiação em tudo, da Copa do Rio de Janeiro, versão 2024. Uma excelente Copa que tem aí despertado atenção, não só do Brasil, mas também internacional. Já o poderio de quantidade de mais de mil jogadores, e muitos jogadores já foram revelados aqui nas edições anteriores da Copa do Rio de Janeiro. E abateceu, com certeza, o mercado da Bahia, do Brasil também, do exterior. Atleta de Mineiro, camisas, né? Investicais preto e branco, calçãos pretos. Tem a bola ali, o setor intermediário, o setor ali, perda grande área. Aperta ali a zaga do time Goiás, cometeu falta de atacante do time Botafogo. É para o setor defensivo do time Goiás, olha uma camisa verde. Aqui na Arena Pituaçu, joga aquele braço, os times cautelosos, não podem tomar gol. Então a tendência, vou passando os minutos do segundo tempo, aí com certeza vão se soltando mais, sem pré-cabida. E não tem o recurso de levar para os pênaltis. Já dizia o maior sábado da unidade, o grego Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo, para o povo, futebol dos símbolos da democracia. E no gramado ali a bola continua correndo solta, rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo alegre e maravilhoso, como está o seu príncipe jogador, craque talentoso. Toca a bola o time do campeão de 2003, ali o time do Atlético Mineiro, lutando pelo bi. Por isso que é importante aí, com muita cautela o time, que está em jogo também, a conquista do bicampeonato. Roda essa bola aqui, sendo defensiva, bala à esquerda. Ali aperta o atacante do Goiás. Toca a bola mais atrás para o defensor atleticano. Vai organizar um setor de ataque para esquivar da ponta direita, aperta ali o jogador do Goiás. Rodupiou, passou branco, sai jogando ali o atacante do time do Atlético. Enfiltou ali pelo meio, tocou na tela direita, corta a zaga do time do Goiás. Recompõe então a zaga do time do Goiás para esquivar da lateral esquerda. Esporte, a vida, a saúde e a alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mulher. Ainda no ataque do Goiás, ali no setor de meio de campo, recuperação do time do Atlético, mas comete falta ali. Abistuiu o jogador do time do Goiás, o espertinho ali, perto ali do setor de meio de campo. E subiu também um cartão malheiro para o jogador do time do Atlético. Esporte, a vida, a saúde e a alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a Lua da Esperança. É verde que te quero verde. Quem ama a natureza não destrói a natureza. Copa do Juro aqui, nas semifinais, na Arena Tepituaçu, na cidade de Salvador, pela Barroca das Américas. Já tem time aquecendo lá embaixo, ali. Parece que é o time lá do Botafogo.